A cidade de Uberaba irá contar com mais uma barragem. Com a função de reter e regularizar a vazão do rio Uberaba, o objetivo da barragem Prainha será acumular a água do período chuvoso para ser usada no período de estiagem. Durante a coletiva de imprensa, o líder do executivo, o prefeito Paulo Piau, demonstrou seu anseio em entregar a obra o mais rápido possível. Nós queremos entregar o mais rápido possível. Meu desejo é entregar até dezembro de 2020. Eu sei que não vai ser possível, é uma obra grande. Mas entre o desejo e fazer a obra no tempo certo, nós preferimos no tempo certo. Com uma área de 98 hectares e capacidade de armazenamento de quase 2 milhões de metros cúbicos de água, a barragem Prainha irá abastecer a cidade de Uberaba por pelo menos 20 anos. A construtora uberabense Nóbrega Pimenta foi a vencedora da licitação, apresentando a proposta orçamentária de R$ 19,4 milhões, de 600 mil reais, um valor quase 25% abaixo do estimado da concorrência. O custo nosso, por estar na cidade, a administração da obra, a mobilização, então você está com a obra dentro de casa. Então você tem uma condição de otimizar seus equipamentos e seu pessoal. Isso aí joga seu custo, ajuda bastante nas suas despesas e que você consegue fazer uma obra com custo mais baixo e mantendo a qualidade da obra. Questionado sobre a segurança da obra, o presidente da construtora assegurou total eficiência e que os uberabenses podem ficar tranquilos quanto a isso. Sobre esses acidentes, barra e tudo, a nossa empresa tem bastante know-how. Nós trabalhamos há mais de 10 anos fazendo esse serviço. E eu acho que a nossa equipe está bem preparada, está bem estruturada e eu acho que a população de uberabense pode ficar tranquila em relação ao item segurança. Representando a Câmara Municipal, o vereador Rubério Santos esteve presente e na oportunidade destacou a importante participação do Poder Legislativo. A Câmara participou votando o financiamento e a gente ainda teve a grata surpresa do valor aprovado na licitação. Ainda houve uma economia de 25%. Então, isso é valorização da verba pública para o bem da comunidade. Quem ganha é o povo de Iberaba, que vai ter sempre água nas suas torneiras. E nós da Câmara sentimos felizes de ter participado dessa obra visionária. E nós da Câmara.